Filha, eu tenho certeza que eu vi aqui, eu vi ele passando com uma mochila Ele tava com a menina lá embaixo, que a gente não sabe quem é aquela menina misteriosa Eu perguntei pra ele, Arthur, você tem alguma coisa pra me falar? Ele falou, não, ele saiu correndo, e tinha uma mochila Você viu a mochila da que ele passou correndo? Sim Você viu também a mochila? Gente, eu tenho certeza que era uma mochila Pérola Eu acho melhor a gente, sabe fazer o que? E atrás dessa mochila Eu acho que a gente tem direito de saber se ele tá escondendo alguma coisa Você topa? Não é feio o que a gente vai fazer, a gente não vai mexendo as coisas deles A gente só vai atrás da mochila, porque eu achei muito estranho, tem que saber o que tá acontecendo Eu não sou responsável por ele nesse momento Você me ajuda? Tá, eu tava vendo o livro da... Esse livro é ótimo, esse livro aqui, ó, O Que Não Cabe No Meu Mundo, Honestidade Ó, deixa eu mostrar pra todos, gente, que eu tenho Esses livros são muito legais Inclusive, dá pra gente passar pro Arthur esses livros pra ele ler Ó, temos O Que Não Cabe No Meu Mundo O Que Cabe No Meu Mundo, Honestidade Próximo O Que Não Cabe No Meu Mundo, Injustiça Esse aqui, qual que é o monstro mesmo? Calma aí É uma minhoquinha, cada sentimento é um monstro É um morceguento É o tira-norcego É, o tira-norcego Coloca aqui Todos esses livros eu leu Todos Também tem O Que Não Cabe No Meu Mundo, Injustiça Esse aqui é o olho grande Deus me livre, tá amarrado Ó, O Que Não Cabe No Meu Mundo, Injustiça Isso, esse aqui a gente tem que dar pra ouvir, ó Porque se ele tiver mentindo, ele vai ter que aprender a lição Ele vai ter que ler esse livro de ponta a ponta Pode Só uma, que bom? Sim Calma aí Existe um monstro chamado Mente Monstro Ele é verde e apesar de muito, muito, muito alto Tem pernas curtinhas e finas, parecendo dois palitos de mente Porque mentira tem perna curta Isso mesmo, mentira tem perna curta O Mente Monstro é falso como ninguém Ele é incapaz de falar a verdade Vive arrumando confusão com as suas histórias malucas Essa história é muito boa, gente Vocês vão ter que comprar esse livro porque ele é muito bom Vamos Fala sobre a sua vida, né? Que não pode mentir, não pode ter pessimismo Isso mesmo Ó, vamos lá Vai na frente E hoje mesmo tá com pessimismo Eu achei que a aula não ia ser legal E foi? Foi Tá vendo? A gente não pode pensar antes de ser, né? Ó, faz o seguinte Vai na cantina onde ele tá aí Por que eu? Porque você é menorzinha Mas deixa eu tirar o tiro Conta o tiro Não, deixa agora Não, não tira Não, não tira Não, não tira É, não dá É É Vai, 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 vai A porta tá perto Uma aqui é de aranha A porta tá perto Não precisa ir pular Gente, eu tenho certeza que eu vi uma mochila Filho, a gente tem que revistar A gente tem que revistar lá Antes que ele chega Aqui Achei Ah, onde? Aqui Ai, não é Ai, cuidado Ai, vai, vai Ai, pelo céu Se ele chegar, meu Deus do céu Ele vai ficar uma brava Vamos ver Calma, calma, calma Ai, gente do céu Eu sei que não posso Mas foi dos outros Mas eu tô muito brava Ó, cala Ó Cuidado O que é isso? Ó, tem muita mais coisa Ah Gente, por que ele entregou essa mochila pra ele? Que menina misteriosa é aquela? Ah Tem mais coisa aqui O que? O que? O que? Você não vai acreditar Me fala Você não vai acreditar O que ele está louco Antes que ele encher Ah É uma saia de menina O que é isso? É uma saia de menina Ih, eu não vi uma saia de menina Ó, ó Fala pra baixo O que é isso? O que é isso? De menina Gente, o que é isso? Mas você não vai acreditar Meu Não, não Fala pra baixo Eu vou deixar esse aqui Não, pra eu saber Calma Calma Tem um quente e dois quentes Um matão Sim Um matão Que história maluca essa Agora Um grandinho esperado Ah, mãe Fecha o matão Mas pera lá Eu tô muito surpresa Tô muito confusa Mãe Pra que? Calma Calma Pérola, deixa eu ver Calma Pérola, deixa eu ver agora Não sei o que ele chega Eu vou separar aqui, ó Pérola, ele tá vindo Anda logo Que que é isso? Olha aqui Gente do céu Os pais dele Esse aqui é irmã Não tem irmã nenhuma Essa daqui não tem Tacho pra ser irmã dele Será que é a namorada dele? Será que é a namorada? Gente, por que que tá borrado? Eu acho que esse aqui é o pai e a mãe E essa aqui é a irmã É a irmã bebezinha Não tem irmã Tem a mãe Tem que ter as pernas cruzadas Se for a mãe Mas esse aqui é a irmã A mãe tá segurando A irmã Ele tem a irmã Mas eu não tô tão surpresa Porque ele não tinha vontade Pra gente que ele tinha lá Mas aquela menina misteriosa Não é a irmã dele Aquela menina misteriosa É igualzinha essa aqui Que deve ser a namorada dele Mãe, não Mãe, essa menina É a irmã dele? Essa menina é muito velha Gente, se ela é velha Eu sou o que? Idosa Calma, tá vivo Ele tá vivo Ele tá vivo, gente Que cara, tá vivo O que mais tem aí? Guarda tudo Gente, que tá vivo Não pode ser que a gente fechou Tem que passar alguma coisa Tem uma coisa por dentro Celular Meu Deus do céu, celular Deixa eu ver Ó Nenhuma Pera, ela não vê Que que tá Gente, olha aqui Olha aqui Que que é isso aqui? Você não sabe? Vai dar as mensagens Vê se tem mensagem Calma Vê se tem foto Libertar Libertar o que? Liber Liberar Liber você chegar Nós estamos errados Calma, gente Ai, cara Eu não vou guardar tudo isso Deixa eu ver se eu não é Calma aí Aqui, ó Vamos ligar Vamos ligar Pressione Liberar aqui, gente E depois Vai, deixa eu ver Guarda Não é ele não Peraí, filha Eu tenho que descobrir Eu tenho que descobrir Ai, meu Deus do céu É isso aqui, ó Vai guardando Liberar e asterisco Eu não vou guardar as fotos Liberar e... Filha, guarda as fotos Não mexe em nada O menu Gente, eu nunca vi Ai, meu Deus do céu Vai, meu Deus do céu Que? Oi? Oi, tudo bem? Desce, desce lá embaixo Desce lá embaixo Pega, corta! Deixa as fotos aqui Desce lá embaixo na casinha Desce, vem, desce Vem aqui, vem Desce, esconde aí na casinha Lá embaixo Vem, vem, vem Vai, vai, vai Vai, vai O que? Ai, meu Deus do céu Gente, gente Vem, vem, vem Vem, vem Lembra aquele dia Que ele chegou com uma mochila? A gente foi investigar a mochila dele Tinha um perfume Tinha roupa Tinha batom E tinha um ursinho E tem um celular Nossa, outro A gente achou Eu não acredito Lembra aquele dia? E também A gente achou foto Olha aqui Não acredito É a família dele Olha aqui Gente, que tipo estranho O dia que a gente achou esse celular Foi quando a gente estava brincando lá Ele falou que ia no banheiro Isso, ele foi pro lado errado Lembra, Pérola? A gente foi investigar Olha só as fotos Foi pro lado errado Sem querer Ele disse Sem querer Ele falou Incrível Ele já risa E a gente conseguiu Pegar algumas fotos Desse celular Então olha aí pra mim Nossa Pérola Reis Sendo todo dia Tomo meu café Quando o papai acordar Já estou em pé Eu chamo minha mamãe Porque quero gravar Mas olho pra piscina E já quero pular É um É dois É três Sou a Pérola Reis Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto